Acabou já? Já acabou já, só um minuto a ter uma vez. Hã? Um desses dois pode vir. Um desses três que... Ai, mano, eu nem sei com quem que eu vou nessa festa, velho. Eu devo estar muito na Disney, velho. Ô Diego, faz o seguinte. Você chega na menina e fala assim, ó. Vai lá no canal Sean Games, curte, compartilha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Qual que é o programa mais útil que existe? Acho que é o Spotify, né? Sim, lógico. Tem que ser pago. Senão, nem um concurso, né? Mano, eu tava vendo os vídeos antigos dele. Ele tinha um bordão muito longo, mano. Você já chegou a ver os bordão dele, velho? Você chegou a ver os primeiros vídeos dele? Ele falou assim, velho. Ele falou assim, salve o lenado, salve o lenado. Você que não é lenado, quer se lenar? Então clique no botão em alias. Falando assim, mano. Falei, puta que pariu, velho. Conecte sua conta no spotify para mostrar no seu status o que você está ouvindo. Loh, velho. Tem isso no score? É, mas não tá tendo som. Oh, a imagem tá boa, mano. O que vocês estão fazendo? Quanto ele tá usando streamlaps? Quanto de pitrate ele tá usando? Deu uma caída de frame agora. Voltou. Que porra é essa que ele tá jogando? Eu tô me ouvindo, mano. Como chama isso? Tô rolando alguma coisa. Nossa, o nome da live é Transmissão Ao Vivo de Felipe. Jazim, não é? Eu vou mutar a live porque eu tô me ouvindo tudo. É. Nossa, Felipe é uma ostra, velho. Ele é empregado. Cheio de ficar morrendo, velho. Você para o tempo com isso aí? Mano, deixa eu terminar essa fusão aqui, senão... Todo mundo rápido. De novo ele morreu, cara? Uma anta. Eu não sei por que o chat da live me deixou na mão. É que eu configurei o chat da live, pra esse da live começar e ficar rodando. Mano, essa menininha não é a irmã do carinha lá. Tô... Mano, eu não tenho um... Mano, aí. Mano, você tá muito boa. Mano, tem que abrir. Mano, tem que abrir. Mano, você tá muito boa. Olha que dromedário. Aí errou o pulo agora. Olha a audácia do Felipe jogando. Mano, 44% falhou aqui. 51%. Nossa. Olha, ele toma a porra toda. Aí, cara. Infesta? Gosto, gosto. E aí, cara. Errou Bola que bola rebola Era pra você ter parado o tempo Quando o bagulho tava no meio Ter pulado nele E pulado pro outro lado Véi Puta que bola Eu tenho uma oliva esfomeada Meu Deus Olha isso Mano se eu for pra sala Será que a internet pega lá? Bola que bola rebola bola Best defense Nossa A melhor defesa dos caras Foi o 26 Vamos lá Vou abrir o bagulho da guild Vai guild Fecha o zoio Tira o print Manda lá no Eu não vou fazer isso Ah não Então vai vir uma Mari Pô Muito bom Eu tô aceitando Quarkel mano Eu não tô Eu não tô com preconceito não Se vier a Mari Beleza Vai pra 4 estrelas Bola aqui Bola rebola bola Bola aqui O duro mano É que se eu Printar Vai printar os dois Monitor Tá live Então vai Então vai Vou abrir É a Mari Eu não vi Olha Quase que eu vejo Não sei quem que é Vai Ele tá mandando aonde É porque Dois monitores Um de 2560 E o outro de Caralho Aonde que não Ah tá Tá caigando agora Noooossa Ah Que Você não falou Que não tava sem preconceito Cara Não Eu acho que era a pior coisa Que tinha pra cair Velho Porque Nossa Se vir shine de arqueiro Velho Se vir shine de arqueiro Bota um loops É Meu loops Tá sim Tá sim Ou se não Você segura Pra estrela azul Da Lire Também Também Não mas Eu tacaria no loop Completar tudo O duro é que Eu não tenho Lacai E o alto Eu não tenho Pontos Não é possível Não é possível Se você não tiver É só pedir toda hora Que alguém vai te dar Eu tenho certeza Ah mano é foda Pedra eu só tenho de suporte Agora acabou tudo Minhas pedras Eu tô com 225 Eu tô com 225 de suporte Bola aqui Bola Rebola Bola Bola Mano De quando eu comecei a jogar GC Eu não tô mais pegando Uma menina por semana Tá vendo Era o mínimo Que eu tinha que fazer Na vida Alpa Assim é o nick do cara Bola a cara dele de ruim Você acha que ele não morreu? Olha lá Tá morrendo de novo Olha a audácia Dessa criança Falei que ele era bom Nunca mais Eu vou dar tudo lá Olha lá Tomou choque de novo É uma anta É uma ostra É Deu pra perceber mesmo Parece que não tem nenhuma E quase um ano Do que, velho Faz quatro semanas Que eu jogo Só o teu ano Bom, vamos ver Se ela vai virar Shine ou vai virar Pedra Herança Ray Virou pedra Menos mal Falta Eu tô com Tô com bastante pedra Mano Tô com Deixa eu ver aqui Tô com 69 Mano Quanto 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 que eu preciso Ofere Do De um Shine Pra fazer shine Quanto Quanto que eu preciso Quanto que eu preciso Quanto que eu preciso Preciso fazer 31 Nossa Você vai deixar ele Ter que deixar ele 5 estrelas Roxas Não 5 estrelas roxas é 60 Mano Vem se eu tô fazendo som agora Do Ah Não Não Eu não sei mexer isso Deixa eu tentar chegar em um bosta Tchau 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 O que como faz Pra ficar só o som do gain Tchau Já vi a notificação no facebook Que a peça daqui meia hora Porra Nossa Nossa A buceta Também fica uma banhinha aqui Boa tarde Tá fazendo som agora Do jogo Ó Ó Arranca E fica alto pra mim também Tchau Obrigado. O que é que está aqui? Eu mandei uma mensagem para ele e não me respondeu. Deixa o seu nome dele aí. Se for o filho dele, só para saber se ele for gente sua família e a vaca. E o outro não aparece. Então, eu acho que... Fala que dá uma chata igual. Eu acho que não é lindo. Eu não entendi porque cortou tudo. Eu acho que não é lindo. Eu acho que não é lindo. Eu não tô te ouvindo. 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 Um prêmio. Teus bolos são diferentes. Por exemplo, a do Belili, ele fala que ele dá um machado rosa. A do Ganyan, dá um machado azul. Você chegou a reparar isso, né? Pois é, por exemplo. Se eu ganhar um machado azul, eu não posso fazer raio de mim. A do Ganyan, com o Ganyan. É uma alíquota azul, né? A do Ganyan, com o Ganyan. E aí, o Ganyan, com o Ganyan. Não, não, não. Não, não, não. É que eu não sei tirar, eu só coloquei, velho. Eu acho que eu vou aí na espalhada e pego aqui no radinho. Certo era nós pedir alguma parada pra comer aqui em casa, velho. Ah, não sei, deixa eu vir aqui. Mas ele também não comeu. E daí? Eu já troquei tudo. Eu só vou lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Oh! Pera aí que se tu vai comigo. Ok, aí? Ainda, não é? Ainda! Desculpa! Desculpa! Tem muita porra, ali! A sorte é que ela vira pedra. Desculpa! 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 Eu não sou de jogar de Hero nessa merda. Ah meu, eu sempre... Fui! Fui. 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 O que é que ele pegou? esterla você tem armas? tem duas estrelas e uma Mario é uma estrela mas a vida é minha fala mãe ai o Fê não presa Precisa colocar ele 6 estrelas pra tudo. É 100% de dar um SR. E quanto que vale a pena? Se eu chegar 3 estrelas, já não vale a pena. É 100% de dar um SR. Mas por que? Quanto que é um 5 estrelas? Porra, é muito já? Ah. Ó, já, mano. Come aí. Você tem que... Você tem que sacar o... Você tem que usar as calabras aqui. Você tem que tirar o... Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Tem dois Tem dois Tem um ganador O verdade é o meu peixe Mas precisa de uma porra A porra da porra A porra da porra da porra da porra A porra da porra da porra A porra da porra da porra da porra da porra Não sei quantas horas se eu... Eu paro O que? O que? O que? É só mais risco Não sei Eu vou insistir Não dá Não dá É Tem um Tem um É Ah Vou ouvir Filipe É Cai sem pular Não Cai sem pular Ah É que eu quero fazer Eu quero ver quem tem pular Não sei Tem um 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 No meio da Força, é um oito também, que ter uma delas. Vamos pôr-la na boca. Agora é um anjo que come a depender. É que é só cair e dar o primeiro. É que é só que esse bloco leva um buraco na terra. E aí... Eu tenho que... Eu faço bem calmo. Viu? Isso. Isso. Então. Vamos, vamos, a um novo. Vamos mais... Vamos, vamos... Não? Eu tenho que pegar sua cabeça! E aí, sai! Vai, bom! Tá gostoso! Aquece a volta! Basta enganar ao lado da sua cidade! Eu não sabia ele atrás! Ah, é só pra pegar uma chave fácil! Torado pela parede! Ah... agora eu só não posso não, mas eu preciso de clicar, não pra pegar a chave nunca. Eu preciso ver quem precisa, mano, que eu preciso de Gold. Eu preciso ver quem precisa, mano, que eu preciso ver quem precisa de Gold. Eu preciso ver quem precisa de Gold. Esse é o que eu posso ver. Você pode perder dinheiro para me fazer isso? Vamos abrir os tracks Pau, mano Isso é melhor, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu vou colocar um pouco da direita aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mata do Knife. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos então, vamos lá! É. Vamos lá, vamos lá! Ovinod 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 Cargat, ovinod 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 Ovin 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 Deus, dá um pudro de pegada. Não botou mais? Oh, não! É que eu fui olhar pra tua tela, mas a gente não tinha sabido. Eu falei para o que? Você está voltando, Felipe? É aí? Aí a progressão. Não é pro... É que tem ir e volta! Vai em frente, em baixo, em baixo... Está grato! Leve que isso! Não! Não é por segundos não, é tipo, em cada movimento que eu faço, eu consome mais. Se eu der dois gols, eu consome muito mais. Ai, meu campeão falou muito mal. Acabou, meu irmão. Acabou, meu irmão, e as papas? Acabou, meu irmão. Só que é por mana, se acabar o mana, realmente. Meu Deus, agora eu tiro. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. O saco, como chama? Saculha, né? Tipo, isso aí é um jogo, galera. E aí, meu irmão. 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 Aí, meu irmão. Obrigado. 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 Tchau, gente. 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 Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ae, deixa eu me levar assim. Tentei ter outro cara, rapaz. Eu vou te dar um cara. Eu vou te dar um cara, mas eu vou te dar um cara. O que eu vou te dar? Ah, é bosta, puta merda, velho, nem andei, o bagulho foi sozinho. Sai, 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 não sei dizer. Tá, tem que aprender. 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí, eles... Segura que eu não posso techar o Ray. É que lá não tem Ray, sim. Tá muito ruim. É difícil. 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 Minha Loli... Minha Loli! Minha Loli! Minha Loli! Prove marisco. O que é isso? Olha que a honra que a army Força que a menina é forte A menina é forte Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?